Mãe já sabe não pisa no vento Foda essa beat no banco da benz Olha eu to chato contando minhas bênçãos Olha sua beat virando uma fan Mãe não sabe não pisa no vento Foda essa beat no banco da benz Mano eu to chato contando minhas bênçãos Olha tua beat virando uma fan Mano quem é tu? Cara eu não sou seu amigo Olha tua bi querendo sair comigo Ok oh 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 Shorty não 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 sou lascão To sem tempo pa cuzão não não Foda essa beat é uma toddy Ela só sabe do hot Ela só sabe do hot Foda essa beat na toddy Foda essa beat na toddy Foda essa beat não 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 Ok oh 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 Shorty não 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 Mano já sabe não pisa no vento Foda essa beat no banco da benz Olha eu to chato contando minhas bênçãos Olha sua beat virando uma fan Mano não sabe não pisa no vento Foda essa beat no banco da benz Mano eu to chato contando minhas bênçãos Olha sua beat virando uma fan Mano já sabe não pisa no vento Foda essa beat no banco da benz Olha eu to chato contando minhas bênçãos Olha sua beat virando uma fan Mano não sabe não pisa no vento Foda essa beat no banco da benz Mano eu to chato contando minhas bênçãos Olha sua beat virando uma fan